Ainda tenho tempo Ainda tenho tempo de estar só Olhei para dentro de mim Ganhei o canto Ganhei o tempo Ganhei o fundo de mim E a vida Ainda tenho tempo de estar só Ainda tenho tempo Ainda tenho tempo de estar só Olhei para dentro de mim Ganhei o canto Ganhei o tempo Ganhei o fundo de mim E a vida Ai, 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 ai A paz é o som do silêncio no instante que avisa E visa dar luz ao mistério Revelando o meu tempo interno Trazendo os segredos do vento e a brisa Sorri Ainda tenho tempo de estar só Ainda tenho tempo Ainda tenho tempo de estar só Olhei para dentro de mim Ganhei o canto Ganhei o tempo Ganhei o fundo de mim E a vida Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau, tchau.